...das nações do continente americano. Ora, em 1850, também uma virada no Brasil. É o final do tráfico negreiro, e três semanas depois disso, o Parlamento vota a Lei de Terras, definindo um tema que estava suspenso desde 1823. Esse é um ponto importante, quando há Assembleia Constituinte no Brasil depois da Independência, em 1823, é abolida a questão das Seis Marias, a distribuição das terras públicas. E não há legislação até 50 sobre terra pública. Por quê? Porque os fazendeiros faziam o tráfico negreiro, e a questão da imigração não tinha a menor importância. A imigração, como uma palavra abusivamente usada, ela não é feita para isso, mas é um tema para inglês ver, a imigração era uma imigração tópica. Ora, quando o tráfico negreiro acaba, era preciso definir uma política de imigração, uma política de terras, então, que fosse por uma via que abrisse uma brecha camponesa, ou que fosse por uma via que brecasse o acesso à terra aos imigrantes e transformassem eles num volante interno de trabalhadores rurais, que essa era a necessidade dos fazendeiros. Então, na Lei de Terra de 1850, os decretos de aplicação da Diretoria-Geral das Terras Públicas de 1854, que é embrião do Ministério da Agricultura, fundado em 1862, o que está em jogo é a organização do trabalho rural. E a equação é a seguinte. De um lado, apoiados pelos comissários de café e os comerciantes, os fazendeiros desejavam captar proletários do mundo inteiro e de qualquer raça, desde que viessem para ocupar o lugar dos escravos africanos, que não eram mais importados, ou que substituíssem os escravos mortos. Outra era a posição da burocracia imperial, da inteligência e de uma parte da população das cidades, preocupadas com a coesão social e cultural da nação, e procuravam transformar a imigração num instrumento de civilização, isto é, leia-se, branqueamento do país. Eu queria lembrar aqui um dado que o Sérgio Buarque de Holanda insistia muito, quem estava no poder no Brasil do século XIX não eram os fazendeiros, era a burocracia imperial. É outra coisa, há uma classe dirigente, que é essa classe herdeira da burocracia imperial, do transferência da corte, e há uma classe dominante, que ela está sob, que são os fazendeiros, esses estão presentes, sobretudo, nas assembleias provinciais. Essas posições desenhavam duas maneiras bem distintas da intervenção do Estado na política agrária e da imigração. Se se tratava, como queriam os fazendeiros, de substituir os africanos por imigrantes nas fazendas, era o que se chamava imigração dirigida, o Estado devia agir em duas direções. Acima a montante do fluxo migratório, créditos e subvenções do governo facilitariam o pagamento do transporte dos imigrantes mais pobres. Quem quisesse vir teria sua passagem paga. Europeus, asiáticos, chineses, vieram 6 mil chineses para o Rio de Janeiro, transportados de Macau por antiga rede traficante, e, inclusive, africanos livres, vindo como colonos aí. Se tentou isso também. Desta forma, o país podia esperar captar um número importante de imigrantes, sobretudo os pobres, às vezes previamente endividados para pagar o transporte. já chegavam aqui com anzão na boca, se pode dizer assim, porque tinham que reembolsar a passagem deles e da família logo que desciam no porto, isto é, deviam aceitar qualquer contrato, é o indenture label, o les angagées das antilhas francesas, e que no Brasil também se chamava engajados, às vezes são geralmente açorianos, e que eram empregados nas fazendas. De qualquer maneira, era a chegada de imigrante aqui, como a situação evoluiu, é sabida aqui em São Paulo, os imigrantes chegavam em Santos, entravam num trem que era fechado, e desciam na hospedaria dos imigrantes, onde tinham um prazo de alguns dias para aceitar um contrato que os levava para o interior. Não havia nenhuma alternativa de procurar empregador noutra circunstância, havia uma coerção policial direta em cima deles. Na outra ponta do fluxo migratório, sempre dentro dessa perspectiva dos fazendeiros, o acesso às terras públicas seria regulamentado, e deveria ser, o preço seria alto, de modo a evitar que tais imigrantes não abandonassem seu estatuto de assalariado rurais para se estabelecer como pequenos proprietários, garantia-se assim a continuidade da grande propriedade rural dos latifúndios. Ao contrário, é a outra via, se a decisão fosse o que se chamava na época de imigração espontânea, destinada a reorganizar a propriedade rural, a produção rural, a sociedade e a cultura do campo, as verbas orçamentárias deviam ter outro objetivo. deveria-se fazer um cadastro das terras públicas, abertura de estradas ligando essas terras públicas aos mercados regionais mais próximos e aos portos, e o mapa dessas terras, cartografiado, devia ser mandado para os consulados europeus, e será debatido na época, alguns portos europeus, Hamburgo, Liverpool, Trieste, porque, evidentemente, se queria, na circunstância, o campesinato do norte da Europa, que era camponês lá e que queria continuar sendo camponês aqui, como o fluxo que ocorria nos Estados Unidos. Não se trata, então, de camponeses que vão virar trabalhador rural, é outra coisa, ou vendedor da rua, é outra coisa. Neste caso, os imigrantes, estou falando de quem saía de lá, teriam dinheiro para o transporte, feitos proprietários rurais, eles propagariam no Brasil um modelo de agricultura familiar que romperia a rusticidade e a brutalidade da produção agrícola e das relações sociais do campo. Nessa perspectiva também, os proletários e marginais europeus, e mais geralmente asiáticos e africanos livres, não teriam acesso aos portos brasileiros. A corrente civilizadora, essa corrente que eu chamo civilizadora, que é a corrente, então, que estava no poder, que era contra a política de trazer proletário do mundo inteiro, contava utilizar o final do tráfico negreiro e as leis de terras para introduzir uma reforma agrária e uma reforma de sociedade através da mudança da raça dos produtores. Mudava a raça, mudava o sistema. E dos trabalhadores rurais. Neste contexto, obviamente, a questão do trabalho desemboca sobre a questão nacional. O que seremos como nação dependerá de quem chegar nos nossos portos daqui para diante. Nos livramos dos africanos, era o que se dizia, não queremos a mongolização do Brasil, a chegada dos chineses, como ocorria nas Antilhas, e nós queremos europeus, de preferência do norte da Europa. Joaquim Nabucco, na sua fase radical, há dois Nabuccos, eu vou voltar sobre isso, mas na fase radical, escreveu um artigo contra essa ideia, dizendo que o Brasil é dos brasileiros, não que nós sejamos contra os estrangeiros, mas nós somos contra a ideia de que o Brasil só funcionará quando outras pessoas desembarcarem aqui. O Brasil é para quem mora aqui hoje. É uma frase forte e é todo um programa. O impasse político que se deu entre essa hesitação do governo central de pagar a passagem dos imigrantes para os fazendeiros de café... O Brasil é para quem mora aqui hoje. 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 Obrigado.